Aqui tem, aqui tem Josi Medeiros, aqui tem novidade, né gente? Coleção nova já tá chegando, o verão tá aí E pra você que quer uma rasteirinha diferente e linda Olha só esse modelinho que acabou de chegar Vou pegar uma pra mostrar pra vocês Pra vocês verem que legal, ó Ela tá super bonita, ela prende aqui É abertinha aqui na frente, tem um design muito legal Tem esses brilhos e tem opção de cor, né? Que vocês estão vendo aqui, ó Que você encontra animal print Tem aqui, ó, a bordô Preta, coral, azul, amarela Um tom diferente de azul Tem dourado, tem preto, enfim Tem muitas coisas legais, tá? R$ 79,90 qualquer uma, gente É novidade, acabou de chegar e tá linda, né? Além dessas daqui, você vai encontrar também, ó Sapatela e seu menino também acabou de chegar R$ 99,90 Tem muitas opções também de cor, de estampa Que são muito legais Os sneakers também, que estão R$ 99,90 Que também é novidade E tem as sapatilhas que você vê sempre aqui Porque elas têm um preço excelente Qualquer sapatilha, R$ 49,90 Elas são lindas Tem muita variedade de cor É dividido por número Então você vem aqui Vê qual que é o seu número E leva pra sua casa Uma sapatilha mais linda que a outra Por R$ 49,90 Mulherada que gosta de escarpão Escarpão em couro Pipitu em couro R$ 99,90 Com opção de cor Também tá um mais lindo que o outro Vale a pena vir conferir Pros homens tem JJ, né? E JJ também tem preços imbatíveis Preço do sapato masculino Social a partir de R$ 69,90 Sapateles R$ 89,90 Lembrando que toda linha JJ Parte masculina é em couro Então sapato social em couro R$ 69,90 Sapateles a partir de R$ 89,90 Os sapatos sociais também a partir de R$ 69,90 Tem preços maravilhosos São sapatos lindos De uma qualidade excelente Que você encontra só aqui na Josi Medeiros Bolsas pra mulherada a partir de R$ 29,90 Ou seja, tem muita coisa linda Com preços imbatíveis Com uma qualidade incrível Que você só encontra aqui, tá? Telefone da loja 2382-9321 Endereço Rua Siqueira Campos Número 102 Essa é a loja que eu tô gravando No centro de Guarulhos Hoje, tá? Além dessa loja Você vai encontrar uma outra loja No shopping Pátio Guarulhos Lá são divididas, tá? Tem a loja da Josi Medeiros E bem pertinho tem a loja da JJ Pra te atender muito bem Telefone de lá 7789-3393 Não perde tempo e vem pra cá Que é que tem Josi Medeiros, hein? Não perde tempo e vem pra cá